Abertura 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 Eu tiro onda pra onda não me afogar Eu tiro onda pra onda não me tirar Eu tiro onda pra onda não me afogar Vem Tem aliado lá em cima Que minha alma faz a onda Eu to aqui pra entrar no clima Pra tirar muita onda A vida é um grande picadeiro Na corda bamba eu tô na ponta Eu tô aqui pra ser o primeiro a tirar onda Eu tiro onda pra onda não me tirar Eu tiro onda pra onda não me afogar Eu tiro onda pra onda não me tirar Eu tiro onda pra onda não me afogar Eu tiro onda pra onda não me tirar Eu tiro onda pra onda não me afogar Eu tiro onda pra onda não me tirar Eu tiro onda pra onda não me afogar Senlelelele Senlelele 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 Legenda Adriana Zanotto